O Marcel Mercúrio tem mais informações, um homem que andava ameaçando mulheres foi morto a facadas na região metropolitana da capital nesse fim de semana. Conta aí, Marcel. Sim, Cristiano, eu trago essa história em primeira mão aqui no Bora Paraná. As imagens do momento ali que a perícia, a polícia militar está no local, no município de Quitandinha, cerca de 50 quilômetros aqui de Curitiba. Olha o que aconteceu, Cristiano Hudson, um rapaz conhecido ali da região, foi até a casa da sua ex-companheira. Chegou lá por volta das 3 horas da madrugada de domingo, tentou invadir, sempre ameaçando ela e a mãe dela, falando que se ela não voltasse com ele, ele se vingaria, conforme relatos dela à polícia militar no boletim de ocorrência. Ele foi lá, chegou 3 horas da manhã, tentou invadir, Cristiano, ao quarto dela. A mãe percebeu o barulho e ela começou a gritar, o vizinho, que é um parente dela, um deficiente visual, segundo o que foi relatado, ele tem problema de vista, não enxerga direito, foi lá tentar ajudar a salvar a sobrinha e também a outra parente. Olha o que aconteceu, mesmo sendo deficiente visual, conforme relatado, ele conseguiu tomar uma faca que o Utsu estava e, Cristiano, tirou a vida desse rapaz, do ex-companheiro da sua sobrinha. Depois disso, ele saiu do local, foi embora, algumas pessoas tiraram esse rapaz que teria entrado em luta corporal e esfaqueado o Utsu e a polícia militar também foi acionada, o pessoal do SAMU chegou lá, daí não tinha o que ser feito, o Utsu já estava em óbito no local. A gente conversou ali com alguns policiais militares que atenderam a ocorrência, eles repassaram que o Utsu já é conhecido no setor policial, já tem passagens pela polícia e agora vai ser repassada toda a situação, a delegacia que vai ficar responsável. A gente não sabe se é Rio Negrinho, se é Fazenda Rio Grande, a gente não sabe quem vai ficar com essa situação desse homicídio. Mas, Cristiano, olha o caso, o rapaz vai lá para tirar a vida da ex-companheira e da sua mãe, um vizinho que é parente, mesmo sendo deficiente visual, o Cristiano conseguiu, de alguma forma, impedir que ele matasse as duas, mas acabou tirando a vida desse outro rapaz do Utsu, no município de Quitandia, no final da madrugada, já no início da manhã desse domingo, cerca de 50 quilômetros aqui da capital. Que situação, hein? Que crime, gente? Que coisa, hein? Que história. Obrigado ao Marcel pelas informações, já já o Marcel volta trazendo mais detalhes também de outros fatos que movimentaram a polícia nesse fim de semana.